Tami Miranda nasceu em 1982 e começou a carreira artística aos 16 anos, dançando ao lado de Gretchen, sua mãe, fazendo todos acreditarem de que seria a grande sucessora da Rainha do Bumbum. Sua mãe falou que você é muito parecida com ela em vários aspectos. Quais aspectos você acha que você é bem parecida com ela? No jeito de ser. No jeito de ser. Tá ótimo. Desde muito pequena, Tami não gostava muito de aparentar ser uma menina, mas, sem ser infeliz, foi se descobrindo. Eu sabia que eu gostava de fazer coisas mais de meninos, eu sabia que eu me dava melhor conversando com os meninos e jogava bola, jogava futebol e tal. E com as meninas eu tinha mais uma questão de cuidado. Conforme eu fui crescendo nessa fase de 15, 16 anos...